Olha, agora em Aparecida de Goiânia, câmeras de segurança foram espalhadas pelas ruas da cidade para monitorar tudo ali. E aí tem muito flagrante, cada registro que você não vai acreditar. Natália Mendonça traz para a gente a informação. Natália, como é que está funcionando, hein? Manoela, até então são pouco mais de 400 câmeras que fazem esse trabalho, mas a expectativa é aumentar esse número. Eu vou conversar aqui com o Roberto Cândido, ele é secretário municipal de segurança pública aqui de Aparecida de Goiânia. Roberto, mais de 400, previsão de aumentar. O objetivo é esse mesmo, é fiscalizar e garantir a segurança de todo mundo, né? Bom dia. Bom dia, exatamente. A segurança pública entende que hoje o sistema de monitoramento pela cidade é uma ferramenta importante para o desenvolvimento desse trabalho e é uma parceria que veio para dar certo. O que é fiscalizado aqui e o que o pessoal fica de olho? Bem, aqui nesse centro de monitoramento trabalham as agentes da Guarda Civil e da Secretaria Executiva de Trânsito, que executam o monitoramento da cidade, seja ela referente à infração de trânsito, a crime de trânsito e também a todo tipo de crime voltado para a população e voltado para o patrimônio público. O João está mostrando aí o pessoal trabalhando, o pessoal da Guarda, o pessoal que cuida também da questão do trânsito. Se percebem alguma coisa errada, já acionam a quem é devido. O que vocês já flagraram aqui, o que vocês já conseguiram observar através dessas imagens? Nós já detectamos várias situações diferentes, desde pessoas passando mal até invasão em prédio público, a gente passa o mais rápido possível para a viatura que está mais próxima e efetuar a prisão dessas pessoas. Então, é uma ferramenta importantíssima, não só para a segurança pública, mas para a segurança de um todo da população de Aparecida. Isso vale, por exemplo, para escolas, hospitais? Exatamente, para escolas, hospitais, patrimônios particulares. Temos aí, recentemente, a devolução de um veículo que foi furtado. De imediato, nossos agentes identificaram, no caráter geral, esses veículos transitando pela cidade. Passou-se para a viatura mais próxima, onde foi recolhido esse material, encaminhado esse infrator à delegacia de polícia e devolvido esse veículo ao proprietário. João, você está mostrando aí, vamos aproveitar para mostrar para o pessoal de casa. Essa câmera aqui, ela costuma ficar sempre aqui. Ela mostra a prefeitura de Aparecida de Goiânia, que aqui é chamada de cidade administrativa. Aqui está o lado de fora, o passo da prefeitura, os pessoal vai entrando aqui para trabalhar, o estacionamento fica ali do ladinho, né, esse local mais bonito aqui que o pessoal sempre consegue observar. Essas outras câmeras aqui, elas vão variando. Aqui, por exemplo, eles conseguem ver a Avenida Liberdade, que fica ali no Anel Viário de Aparecida de Goiânia. Aqui, essa camerazinha mostra, ele é aquela rua que passa em frente ao Terminal Araguaia. Então, eles conseguem observar como é que está o trânsito, se teve algum tipo de acidente. Como o Roberto falou, se alguém passa mal, às vezes desmaia, cai ali no chão, eles já conseguem acionar uma ambulância do SAMU, por exemplo. Até quando essas câmeras, esse número dessas câmeras deve aumentar e deve aumentar para quanto? Bem, o projeto é 650 câmeras e estamos trabalhando para atender essa demanda. A gente chegar até 500 câmeras até o final desse ano e no final do ano que vem, a gente concluir as 650. Mas hoje, Aparecida, a gente já tem mais de 3 mil câmeras instaladas, porque nós temos também nas escolas e em todos os prédios voltados para a área da saúde, nós temos o monitoramento dessas unidades. Excelente, obrigada pela participação. Isso é ótimo, né, Manu? É claro que as pessoas que estão ali na rua, viram um acidente, viram alguém passando mal, elas tentam ligar, acionam ali corpo de bombeiro, SAMU, chamam uma viatura da polícia militar, seja o que for. Mas essas câmeras aqui, claro, ajudam, agilizam ainda mais esse trabalho de socorro e, claro, para garantir também a segurança dessas pessoas, dos moradores aqui de Aparecida. Obrigada, Natália. Sem dúvida alguma, a câmera de segurança hoje, ela é necessária, né, nas cidades. A gente vê que mesmo, às vezes, com as câmeras de segurança, a violência acontece, os roubos, os assaltos, os acidentes, aquelas infrações de trânsito, imagina não tendo, né? Então a câmera ajuda muito a esclarecer todas as situações e até mesmo a identificar a bandidagem.